Tava paradinho aqui, mas ta que lindo Tentar agarrar com o furo Duvido Agarrei? Caramba Que videla Que grandona Oi Calma bichinha, ta machucada também Pessoal Ta toda machucada, a água baixa demais É Calma meu amor Pessoal Chegamos pra te ajudar Furou minha mão Mas valeu a pena Ela ta com as coisas em volta dela Pessoal Pessoal Vou botar sal nela E a gente já ta voltando Mostra o rostinho dela Ai meu Deus Fique ligadinho Mas Olha o som que ela faz Vai dar uma furada na minha mão aqui pessoal Parece um rostinho Cheio de fungo Pessoal Vou pegar o sal ali Já to voltando ele Fique ligadinho, mas não sai daí não Pessoal Pegamos a brutona Mas ela enfiou o ferrão aqui pessoal Mas furou o ferrão Mas ta doendo muito Sim, sabe a dor Mas valeu a pena Vou Olha É o som que ela sobe Olha pessoal Eu não vou Só vou botar o sal em cima Não vou tirar nada não Olha Fala que é bom pra matar a bactéria Olha Isso aqui é ralado a água abaixo Olha O sal não vou botar ali não Está faltando álcool Todas as Todas Nadadeiras dela Aqui também O perigo é o ferrãozinho Olha Olha Eu botei Mas botei na área de novo Vou botando aqui Aqui também Olha Na cauda Olha 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 pessoal Na cauda aqui Onde que puder botar aqui Um cadinho Que ela aguenta Ela é um peixe forte Aqui amor Do lado Aqui também Olha Aqui Olha Olha Pra não pegar na vista Pessoal Aqui Agora Nesse tanque aqui Ela vai Tão bonita pessoal Tá vendo Olha Aqui ó Uma Uma aqui também ó Botar o sal no chão Aí eu ponho Olha Aqui ó Aqui ó Uma Uma aqui também ó Botar o sal no chão Tá vendo muito ó Furado já me deu Mas tá bom Mas tá bom Mas tá bom Tão baixinho que tá Vambora Vamos soltar ela aqui Acompanha 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 O que é pessoal No meio desse tanque Tem uns 3 Quase 3 metros Com boa Ela virou Vai pra um lado Vai pra um lado Vem cá O que é que ela tem Pega aqui Vai embora Espera o Cadima Segura o rabo dela Ela tá se recuperando Só sei que ela vai morrer Vamos ver aqui Bota ela no fundo Leva lá pro fundo Isso Deixa ela se recuperar O peso Eu acho que ela morreu Vou esperar aqui pra ver Pessoal Ela deu Ela agora deu um Um sapato Eu acho que ela tá fingindo Ela tava fingindo Pessoal Olha só Olha só Olha só Olha lá Pessoal Que danada hein Fingida Essa é fingida hein pessoal Eu fui botar na beira dela Ela saiu com tudo Me deu outra furada no dedo Aí eu tentei pra lá Pra mostrar eu sei Aí você fala o que? Aí meu dedo Aí meu dedo Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.